Foi no meu casamento, eu decidi querer fazer tudo em cima de Portugal, porque a família do meu marido é portuguesa. E aí eu inventei um paredão que tinha que ter na entrada, todo de azulejo português, de um lado, e o outro lado era todo de flores de papel. Então, quem não sai mil coisas, passam pela minha cabeça em um segundo, mas uma coisa que eu gosto muito, eu ando na rua e aí vejo um antiquário, ou vejo uma lojinha, vejo alguma coisa. Eu adoro objetos, eu adoro decoração, adoro acessórios, então eu tô sempre procurando coisas que me afetam, que tem um lado afetivo, que lembra de alguma coisa, que me tocam. Então, eu tô sempre em busca dessas coisas, ou pra minha casa, ou os acessórios que eu gosto de usar. Um talento. Ai, eu gosto muito de imitar, mas são amigos, pessoas de trabalho, eu capto muito rápido os trejeitos de algumas pessoas. Eu até brinco, porque eu falo assim, ah, tô estudando essa pessoa. E aí, de repente, assim, do nada, depois de uma reunião, pra dar uma descontraída, eu vou e imito a pessoa. Ou quando eu tô com os meus amigos, eu imito a forma de andar, de falar, o jeito de pegar no cabelo. Mãe, acho que mãe, né? A melhor versão é mãe. Depois que a Celina nasceu, eu me transformei. A cada dia que passa, eu me transformo mais. Então, depende. Quando eu saio do trabalho e busco a Celina na creche, assim que a gente chega, a gente já tira os sapatos e corre pra cá, sofazão. Pra ficar juntas, conversando, assistindo alguma coisa na televisão que ela gosta. A gente fica bem curadada. Quando eu chego do trabalho e ela já tá aqui, a primeira coisa que eu faço é eu abro a porta, meu joelho, e ela vem. A gente se abraça, dá beijo e dá um cheiro nela. Depois eu tiro os sapatos e a gente continua o ritual. Ai, difícil essa pergunta. Mas, acho que esse sofá aqui, de ficar deitado, todo mundo junto, gostoso, apertadinho, aqui atrás, tem milhões de referências da minha vida. Também o meu canto lá, perto da minha cama, que tem a minha parte, assim, a minha história, né? Eu tenho um quadro com a mãozinha da Celina, que foi um presente da creche, dizendo que eu sou a melhor mãe do mundo. Do lado tem uma carta que meu marido fez pra mim, que é a coisa mais linda do mundo. Toda vez que eu leio, me emociona, até hoje. Vou começar pelo quadro de uma artista argentina, Pauli Máuregui, que eu vi pelo Facebook de uma amiga e fiquei encantada. Ir pra esse quadro chegar até aqui, no Brasil, foi uma saga, assim. Três pessoas tentaram trazer ele pra mim, encontrar com ela, não conseguia. Mas isso durou, tipo, quase um ano, sei lá, um ano e meio. Eu era desesperador, eu não conseguia ter o meu quadro da Alice, né? Que eu amo. Mas hoje ele já tá aqui em casa, graças a Deus. Eu sou fissurada com bananas, assim, amo, amo a estética da banana. Eu amo comer banana. Tipo, teve uma época que se deixasse, eu comia uma dúzia de bananas por dia. E aí, é engraçado, porque alguns amigos já sabem disso. Então, assim, olha no Instagram, me marca. Alguém tá viajando, manda foto pra mim do lado de uma banana. Ana, a última agora, uma amiga tava em tirar dentes e trouxe pra mim, tipo, um cacho que deve ter um metro e vinte, um metro e meio, não sei. Gigante. Então, eu amo muito. E tem meus balagandãs, assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer também coleções, né? Então, eu sempre amei balagandãs e é difícil de achar, né? Hoje em dia, assim, mesmo tem que ser em antiquário, que é uma coisa que eu não gosto de ir, mas imagina. E aí, eu já tô com dois na minha parede. E eu amo também a estética. Adoro as surpresas que tem nos balagandãs. Às vezes tem uma fruta. Tem um que existe que tem um peixe, eu tô atrás dele. Se alguém souber, pode me ligar. E aí, eu já tenho dois. E como eu amo acessório, o balagandã, ele tem essa cara, né? Essa estética de acessório. Parece um cordão gigante, né? Com os penduricalhos, assim. Muito a ver com a minha personalidade.